Eu sou nessa dança, sei que você vai me conquistar Mexe, reveste, seu corpo dança, mexe, reveste, balança Quero ver com balançar Pra me conquistar, você tem que dançar Pra me conquistar, você tem que balançar Pra me conquistar, você tem que suar Pra me conquistar, você tem que rebanar Pra me conquistar, você tem que dançar Pra me conquistar, você tem que balançar Pra me conquistar, você tem que soar Pra me conquistar, você tem que levar lá Meu amor, você pode ser o gatilho Você pode ser fúrgico Você pode ser o meu cara Mas pra me conquistar, você tem que levar lá Pra me conquistar, você tem que levar lá Só uma Pra me conquistar, você tem que soar Pra me conquistar, você tem que dançar Pra me conquistar, você tem que balançar Pra me conquistar, você tem que soar Pra me conquistar, você tem que rebolar E aí, bota a mão no rosto, né? É, aluno deu muito fome Alô, mulheres do Brasil